VINGANÇA Quem nunca sentiu o desejo de se vingar, fazer o outro sentir o mesmo que ele me fez sentir? Porém, tem um problema. A vingança não resolve o que aconteceu, ela só piora. Veja a difícil decisão que Davi teve que tomar no capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. O texto inicia mostrando que Saul, com 3 mil homens escolhidos dentre todo Israel, estava caçando por Davi para o matar. Porém, precisando se aliviar, Saul entrou sozinho dentro da mesma caverna onde Davi estava escondido, tirou o manto e colocou-o ao lado. Ao verem a cena, alguns de seus homens sussurraram para Davi, Agora é a sua chance! O Senhor colocou Saul em suas mãos. Davi então rastejou até onde Saul tinha colocado seu manto, cortou um canto do manto de Saul e se arrastou de volta. Davi não fez nenhum mal a Saul e não deixou ninguém fazê-lo. Em seguida, Davi gritou para Saul mostrando o pedaço da roupa cortada e que ele teve a oportunidade, mas poupou a vida de seu perseguidor. Sua ação foi tão chocante que desestabilizou Saul. Veja sua reação nos versos 16 e 17. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul, É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi, mais justo és do que eu, mas tu me recompensastes com o bem, e eu te paguei com o mal. Ao tratar com misericórdia quem lhe perseguia, Davi conseguiu tocar o seu coração. Isso nos mostra o poder de recompensar o mal com o bem. O perdão sempre é o melhor caminho. Como declarava uma interessante frase atribuída a Tertuliano, Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se! Você quer ser feliz para sempre? Perdoe!